Este filme deveria ser sobre a presença brasileira em Angola. Embarcamos para Angola, duas jornalistas, para investigar a presença brasileira lá, em especial a da Odebrecht, que foi a primeira construtora brasileira a chegar em Angola e é atualmente a maior empregadora privada do país. Todos sabemos que a Odebrecht é a multinacional favorita do presidente. A gente queria entender quem era esse parceiro comercial. Quando eu e Natália nascíamos, em 1979, tomava posse o atual presidente de Angola. E pela defesa da dignidade e dos objetivos sagrados da nossa luta. Depois dos 13 anos de guerra de independência de Portugal, seguiram outros 27 de guerra civil. Angola se tornou o principal palco africano da Guerra Fria. E até a chegada da paz, em 2002, fala-se em 500 mil mortos civis. O presidente estava com o MPLA, alinhado ao bloco comunista. A luta continua e a vitória é certa. Na nossa viagem, a gente se perguntava como aquele país vindo de um comunismo se tornou o país com o maior crescimento econômico do mundo, graças ao petróleo, mas se manteve campeão em mortalidade infantil. Como era possível permitir que a filha do presidente, Isabel dos Santos, se tornasse a mulher mais rica do continente, mantendo metade da população abaixo da linha de pobreza. Os dirigentes africanos mantêm a mentalidade destes gángsters do período colonial. Quando a gente chegava em Angola, viralizava um vídeo sobre os 15 presos políticos. Um pequeno grupo de descontentes que começava a se organizar. No dia 20 de junho de 2015, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, desde o momento das detenções, há mais de um mês, ainda não foi apresentada nenhuma prova. Liberdade aos presos políticos. Já. A gente queria entender o que é esse regime. E ainda não sabia que se paga um preço por fazer algumas perguntas em Angola. Em função disso, nossa câmera virou para o outro lado. Liberdade já, liberdade já, liberdade já, liberdade já, liberdade já, liberdade já. Mas a capa está em casa.